Olá, meus booktores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui da nossa retrospectiva, em que a gente passa bastante vergonha, mas a gente faz uma retrospectiva do ano de 2021, que tá saindo no ano de 2022, porque é assim que funciona esse canal, não sei se você sai da PTB. Retrospectiva geralmente é assim também, né? Normalmente coloca bem na última semana do ano, assim. A gente tá colocando no começo aí, né, do ano. A gente teve um recesso aí, aconteceu várias coisas, gravou muita coisa pra vocês. E agora a gente tá dando esse vídeo que vocês gostam muito, porém ele não é monetizado. Então, pra vocês ajudarem esse vídeo a subir, eu preciso de muito like e muitos comentários. Que tipo de comentário que a gente quer agora? Um dragão. Um dragãozinho. Tem emoji de dragão? Tem. Eu sempre não sei quais emojis tem, então deixa um emoji. E eu quero emoji de dragão. Emoji de dragão. Um emoji da... dragão? Eu não sei falar dragão, parece. Não sabe. Você deixa emoji de dragão e já se inscreve no canal, deixa seu like. Olha o seu membro aí embaixo pra ajudar a gente, já que a Ana falou que esse vídeo não é monetizado. A gente precisa de mais ajuda do que nos outros vídeos. Sim. E também segue a gente nas redes sociais, por favor. Porque a gente tá melhorando bastante a qualidade desse canal aqui, hein? E isso é graças a que... Quando vê o primeiro random... Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, não fala. Se bem que ele é icônico, mas... Ele é icônico, mas... Não, ele é icônico. Ele é horrível. Bota a cabeça, cara. Não, ele é... Não tem nem cabeça. Ele é uma palhaçada, mas é um icônico. E eu acho que é legal ver as coisas também. Eu acho que as pessoas preferem também... O pessoal prefere quando a gente tá embaixo. Ele é o preferido. Ele é o random dance preferido. O que é isso? O pessoal? 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 eu não sei deixa eu ver se tá pegando o vídeo olha, olha os olhos hein eu não sei você mandou o negócio de pé eu tô com esticando o peito não encheca nada eu tô aqui no momento graça e aí que vai e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Viuo 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 Estreia Toma Viuo Eu vou fazer isso aqui Vai, vai Oh Amar e tal o amor Eu tô com a gente This time I wanna ride with you Oh I am a be shy On you tonight I wanna be lucky too Cause I'm here Baby holla, baby holla This time I wanna ride with you Baby holla, baby holla This time I need to take time to go I wanna ride with you I wanna ride with you I wanna be lucky holla I can't take care No one now Don't talk to her I like a fire Hold it down, man, to check Like a zombie I'm here, I'm here I'm here, I'm here I'm here, I'm here I'm here, I'm here Zombie, baby holla I'm here I'm here I'm here I'm here We're going to sing a little bit Ahhhh I'm here I'm here I'm here I'm here Maya With you Pshea With you I'm here I'm here With you I'm here I'm here With you With you Because You 1, 2, 3, 2, 3, 2 1 e aí Eu possibleço aqui �ila passo aqui ó O que é isso? We take it to the moon Maybe it's time Ok, se você não está O que é que é isso? O que é isso? Love you, love you, love you, no matter what I say Run, mechidei que o que é isso é chão Na noite, but time to say Run, to screens voo na gashima To slam and have a beat I'm a loser, I'm a loser, I'm a loser Love will win, dollar sign, it's a loser I'm a loser, I'm a lover, I'm a lover Love will win, dollar sign, it's a loser I love the voice, the music It's so easy, 혼자 and I'm with you, 혼자 and I need you It's so easy, what I like to know, what I like to know You do a number of songs that you see I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I have a beat I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Let's dance to my hair I'm sorry, I'm sorry Eu tô tentando fazer o bom máximo, mas é que eu não enxergo Eu também não tô enxergo Eu não sei os movimentos que eu tô fazendo Se eu jogar mais um pouquinho lá, a gente já tá aqui no zoom, a gente não, já é? Cara, isso é muito brilhante É, se eu fizer o meu coração, eu não vou deixar o meu coração, eu não vou deixar o meu coração, eu não vou ver Oh, eu tô enxergo Eu tô enxergo Tá de calma, eu não vou lhe Tá de enxergo Tá Quer ver? É, cara, essa calça Ah, a nossa calça táino Não, a calça tá tomada Por problemas técnicos, não estamos trabalhando em todo o rádio. O que é isso? 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 Com a Boa Oi, meu Deus! É a última! Acabou! Acabou! Vencemos! Isso acabou! Isso acabou! Isso aqui acabou com nossa vida! Isso aqui acabou! Acabou! Fazer o trenzinho de... Claro, vem cá! Fazer o trenzinho de weekly e acabou o vídeo!